MULUCO BELEZA Convidado desta semana do Maluco Beleza Que honra, que privilégio Eu nem sei se estou nervoso Eu estou a fazer um esforço para não ser a criança de 11 anos Que te via na televisão E pronto E agora estou aqui com 43 À minha frente o Herman Tocato lá O que é que vem a seguir? Não sei, o que é que vem a seguir na minha carreira Isto é um ponto altíssimo na minha vida Madonna? Não sei, vou dizer uma coisa Se tivesse a oportunidade de ter a Madonna Eu provavelmente Eu não estou Mas as conversas aqui têm que ter algum grau de Ah sim, ela não vinha para cá armada em querida Nem falar na vida dela E em personagem E pronto São muito raras as pessoas As pessoas com dimensão planetária Que ficam seres humanos normais Realíssimos Também se percebe Também se percebe Porque Às tantas a pessoa fica completamente blasena E refém E refém da personagem que criou Sim Imagina tu, Cristiano Ronaldo Que hoje em dia Não pode Em nenhuma parte do mundo Ir dar um mergulho a qualquer sítio Sem que lhe aconteça qualquer coisa Exato Não pode ser um tipo de normal E nem pode abrir o coração Nem pode ser gentil Quer dizer, tendo de passar a vida a fugir Refugia-se na família Não é? Viste o filme do... Vi, vi A popularidade planetária Deve ser uma coisa afasteladora O não poder ir a lado absolutamente nenhum Sem ser reconhecido? Eu tive uma experiência giríssima Com o Elton John Foi entrevistá-lo ao Caesars Palace Ainda para o Herman Sik Porque tinha havido aquela polémica com o Charuto Cá, ele não atuou Porque o Casino Sikio estava a ser E eles então fizeram uma... Fui lá entrevistá-lo Apesar, fiquei impressionadíssimo com a postura dele É completamente macho alfa A dirigir uma equipa de dezenas de pessoas Nada feminino Fortíssimo É um gajo curioso O único briefing que tinha Que era Ah, é o tipo que ajudou a lançar a Dinah Kroll Na... Na Europa Por coincidência Eu ajudei a lançar a Dinah Kroll na Europa Porque ela estreou-se na Europa No meu programa No era 98 E começou a conversa por dizer I... I know that you love Dinah Kroll I love her too It was just 15 minutes Not a second more, please I have so many people Oh yes, of course Para onde é que eu começo? Eu na altura estava numa fase magra e loura E fashion victim Devemos passar pelas fases todas, não é? Eu tinha estado em Veneza E tinha estado E tinha estado numa loja Que vendia camisas do Roberto Toccavalli E havia uma camisa linda Sabes aqueles lenços dos namorados Feitos com... Bordados Bordados Imagina, uma camisa branca Normal Com bordados tipo lenços namorados Sem desenhar uma farda Medalhas Uns galões Muita gira Só vesti uma vez Portanto, voltei a engordar Nunca mais ficou Mas lá está Como memorabilia E diz-me o vendedor Quem comprou a outra Era um caríssimo Eu já não me lembro quanto é que custava Mas era uma fortuna Assinada pelo próprio Roberto Toccavalli À mão Disparado Edição limitadíssima Limitadíssima Quem comprou a outra Foi o David Furnish Elton John's boyfriend Que na altura não eram casados Era só boyfriend E eles têm cá um apartamento Ali do outro lado da ilha Ao lado do hotel Cipriani Ai que engraçado E tal E eu começo a conversa por aí Sabe aquela cavalli que o David tem? Sabe, I love her Só que não posso vestir que não me cabe Eu tenho a outra Quando ele comprou Nessa semana que comprou uma Eu comprei a outra E está a ver o seu Bentley? Sim, o meu é da mesma Furnada Foi o último que saiu Antes de fecharem Malina Parkward Os Continental Tenho um, tenho coisa E o Sting tem o vermelho Tenho um preto E o outro preto é do Sting Epá, o gajo fica completamente Desmancha-se completamente Pai, este português Desmancha-se Muda, tira as capas todas E sabes quanto tempo durou a conversa? Uma hora e meia E de vez em quando vinham os assistentes dizer Epá, Elton, please Não sei quantos Has to catch a flight People are getting I'm sorry, sorry Ten no minutes E ele saiu da capa Ou seja Completamente Abichanou Provisão? Não, não, não Não tem nada Não tem Sempre que ele faz precisos São forçadas Na brincadeira Não é mínimo Isto não é nenhuma crítica Não, nada A quem seja profundamente feminino Ele realmente não é Podia ser uma capa para ele se defender Mas ele é mesmo assim No meio desta Normalidade Eu Tinha uns tênis giríssimos Tinha acabado de comprar E o gajo ficou doido com os tênis E disse Where did you buy your tennis shoes? Cá em baixo Na loja do Já não sei qual era Da Nike Ou da Adidas Não sei Vou lá abaixo contigo Vou comprar um desses Vamos embora Chamou não sei quanto Chamou Vem de segurança Metemos o elevador Porque aquilo é uma suíte gigantesca De mil e tal metros quadrados No último andar do Caesar's Palace Toda É uma coisa impressionante Com a gente a trabalhar 70 e tal pessoas a trabalhar para ele Agenciamento Coisas Merchandise Marketing Que é uma loucura Nós descemos o elevador Abra a porta do elevador E de repente tens uma revoada de japoneses Que fazem isto Ai eu sou Tica todo E começa numa historia tal Que o gajo diz o segurança Let's get out here Let's get out here Volta a puxar o Mete uma chave no coiso Fecha a porta do elevador E volta para cima E já não saiu mais Ou seja Não tem vida Esta tensão Eu quando saí Não saí Fui às compras De vez em quando aparece um português amoroso Olha Está bom O que é que você está a fazer? Epá Quando é que vai ser Vai atuar lá a Califórnia Atuar lá Tem-me lá um corpo Vou deixar um cartão Da minha churrascaria E portanto é sempre encantador Sim Nunca temos essa sensação De ai meu Deus Em Portugal Então também não Porque é uma coisa familiar Sim Estamos em casa Sim sim Adoro estar com as pessoas O cruel Da fama total Transforma as pessoas Em pessoas forçosamente diferentes E deve ser motivo De uma grande infelicidade É por isso que tanta gente se suicida Sim Tu queres Como é que é possível Um tipo como o George Michael Suicidar-se Sim Dar cada sua vida Sim O cara que tem literalmente tudo Percebes É isso Acaba o desafio E esta Tudo tem Tudo na natureza Tem um lado bom e um lado mau Esta nossa pequenez Este nosso nunca sermos realmente Nada de Não há artistas ricos Em Portugal Não é? Há artistas Tipo Amália Amália vivia lindamente Trabalhava Quando deixou de trabalhar Começaram a fazer contas E começou a entrar em pânico E o último jantar Que eu tive em casa da Amália Foi Um stroganoff de frango E as garrafas E as garrafas eram desirmanadas Porque já eram ofertas Já ninguém tinha ido comprar Essas garrafas de barca velha Ó Julinha Vai comprar Não sei o quê Vai comprar Champanha Quantas é que eu compro? Lousa Tira aí da gaveta Esta coisa que nós temos em Portugal Mas depois é só isto Nós O artista em Portugal É só a ponta do iceberg Falta o resto Não sei se a reparaste Quando a ponta do iceberg A varia Não há nada em baixo Acabou Vai-se para a casa do artista E se acontece com a Amália Que foi a nossa artista maior E ainda em vida Respeitadíssima E ícone Não é? Maior de Portugal Se acontece com ela Imagina com todos os outros Uma desgraça Eu tenho conhecido gente Inacreditável Conheci Aos deliciosos O Nicolau O Nicolau teve um final de vida Tristíssimo Amargurado Entre Depois o mercado começou a apertar Os ordenados começaram a baixar Os encarços ficam imensos Com famílias Com Com outras coisas Com A própria saúde A pessoa à medida que vai Envelhecendo Precisa cada vez mais Gastar dinheiro com ela própria E Uma das grandes tristezas do Nicolau Era a falta de dinheiro Se o Nicolau fosse rico Se o Nicolau tivesse Os 600 mil milhões de De livros da Madonna Estava a viver E era um tipo feliz Estava a fazer filmes Pagava ele E contratava E realizava os sonhos E realizava E adorava pessoas E continuava E o nosso drama É sempre esse Qual é o lado bom? Nunca temos enfado Estamos sempre Como um gajo De alta competição Estamos sempre Em carne viva Sempre parados Temos sempre De ser bons Eu não posso ser Sequer assim Assim Em nenhum sítio Eu sou assim Assim Seja na festa particular Mas invejavas Ter um estatuto Onde ok Agora não preciso trabalhar Não sei Gostava de experimentar Mas ter a hipótese Depois de voltar atrás Porque eu não quero Eu tive um ano Na minha vida Muito giro Foi o ano Em que mais dinheiro ganhei Acho que foi em 94 Em que o mundo inteiro Desabou em cima de mim Com contratos Com publicidades Eu cheguei a recusar Campanhas Porque não queria mais Expor a minha imagem E eles voltavam atrás Com malas de dinheiro Para ver se ela aceitava Uma coisa tipo Portanto Eu tive um ano desses E não fui Extraordinariamente feliz E lembro-me De ter ficado muito triste Sabes o quê? Depois fui de férias Estive o mês de férias E o meu apartamento Do Algarve Tinha um vizinho de cima Muito querido Mas que tinha uma floreira Que foi desenhada Para ter flores Não foi desenhada Para ter palmeiras E ele achou Que devia pôr palmeiras Portanto as raízes Basicamente Como é que se diz Tecnicamente Fuderam O revestimento Da floreira E portanto Quando eu cheguei à sala Tinha uma mancha De Caliça De coisas Com o caliça A cair A lixar-me tudo E eu tive o meu maior Momento de depressão Naquele momento A minha vida O que é que eu vou fazer Com a minha vida Se eu me drogasse Tinha morrido de alvordoso Naquela noite Por causa do rei da palmeira Portanto É maravilhoso Saber que Este fim de semana Tenho um espetáculo Entre o mar E outro na pova de Santaria E estou radiante Por tê-los E é um desafio Fazer o melhor que sei Posso E ter a felicidade De acabar E as pessoas dizerem Epá Afinal o gajo é bom Estava convencido Que já tinha acabado Mas o gajo Este gajo É formidável O maior prazer de todos E portanto se calhar O teu maior prazer de todos É exatamente esse É Estão a ver Eu estou aqui É dar em troco Não Estão a ver Pensavam que eu não existia Quando estava morto Ou que eu não Porque há um pensamento assim Há sempre Faz parte do processo de envelhecimento Sempre É o imposto que tens de pagar Ou morres de novo Como James Dean Ou como Marilyn Monroe E fica sempre aquela coisa Aquela aura Sim Se tu tens a felicidade De ir envelhecendo De ano para ano Aquilo apresenta-lhe cada vez mais A fatura É muito complicado E depois há coisas Que tu podes fazer Quando és novo Que é sempre trendy E sempre giro Ou voltamos aos youtubers Aos putos Que fazem coisas assim São loucos giras Ah pessoal Está tudo bem Sabe o que é que eu hoje vou fazer Vou dar aqui um pé No nariz da minha avó E tudo aquilo é giro Porquê? Ele é trendy Tem 20 anos Ou ela Os jeans estão rotos O cabelo está assim E tudo aquilo faz sentido Sim Sou desgraçado Estive a 30 anos Ou 40 Já começa a ser mais ridículo Cabrão do velho Está-se a cagar Enfrente à avó Sim Que nojo de gajo Sim E se tiveram toda a minha idade É pá Por amor de Deus É ridículo, não é? É ridículo E portanto Essa Nós temos de ter Temos-se extraordinariamente inteligentes E muito sensíveis E perceber Qual é depois o nosso campo de ação E E sobretudo Se formos fiéis em nós próprios Acontece esta coisa maravilhosa Que me está a acontecer agora Que as novas gerações Vêm ter contigo Porque querem que lhes apetece E porque descobrem em mim Uma alternativa Às outras coisas Que eles também gostam E não porque eu me estou a forçar Através de qualquer coisa Estavas-me há pouco a dizer Que tens crianças Porque são crianças 13, 14 anos A descobrir o Ehrman A chamarem os pais Para irem ver os teus concertos Ao invés de serem Não é? É, é muito original E tu não estás à espera disso E com um discurso super consistente É muito giro Porque E também os budos Que estejam atentos Têm tanto conhecimento No clique de um computador Também tem o pior, é verdade Mas também tem o melhor, não é? Eu lembro Quando um dia Eu tive a fazer um teste Para uma grande empresa E era tudo baseado No Marquês de Pombal E eu paguei na altura Mil contos Que eram 5 mil euros Muito dinheiro Do dinheiro que eu tinha ganho À Rosa Lovato Faria E ao marido Para eles fazerem Um research sobre a época Deram-me um grande dossiê E depois a partir do dossiê Eu escrevi os textos humorísticos Coisa muito séria Hoje Começo a fazer o texto Ora, deixa cá ver Portanto Google Marquês de Pombal Trau, não sei o quê A data O nome da filha Ou não sei o quê Ou o nome do cão Epá, que maravilha Passou a ser tão rápido Tão giro, não é? E portanto De tantas vezes Tu googolares E tantas coisas veres Acabas por adquirir Um conhecimento Interessantíssimo Portanto Muita dessa criançada Não vai à tua procura Esbarra contigo um bocadinho Às vezes por acidente Não é? Sim Pode acontecer E depois Espera aí Quem é esta pessoa? Quem é este término José? E depois também Há os pais Que passam aos filhos Tipo Benfica e Sporting Ou o filha Seu do Benfica Não quero, não quero Vai ser Mas eu quero ir para o balé Não Vai ser um homem Vai ser do Benfica E vai jogar a bola Mas eu não quero E depois são do Benfica E portanto Há muito isso também Agora vais ver aqui Este grande artista Que o pai gosta muito Não quero, não quero Eu quero ir ver Um disparado qualquer Como é que é uma muito querida Que canta rap Como é que se chama? Não é a Celíaca Nem a Celíaca Nem a Cuxinela A Rihanna? Não Não é portuguesa Ah portuguesa Canta rap Ah a Capicua A Capicua Acho giríssima A Celíaca Eu acho que eu sou péssimo para nome Eu acho ótima Ótima E portanto Não quero ir ver a Capicua Não quero ir ver Gordo por gordo Vou ver a Capicua Sim E depois E depois gasta Acabam Esse desafio é maravilhoso É muito bonito Tenho aqui muitas perguntas para ti Vamos tentar Vamos tentar responder De uma forma sucinta A estas questões São muitas Mas eu acho que o nosso público merece E eu queria dar-lhe a oportunidade De tu responder essas suas perguntas Beatriz Nunes pergunta Boas aos dois Ou como a Bicha Festivaleira diz Hello people Everybody else Sabes onde é que vem o Everybody else? Não faço ideia A Bicha Festivaleira diz A Bicha Festivaleira diz A Bicha Festivaleira diz A Bicha Festivaleira diz O que é que vem o Brasil Eu vou dar o Brasil A Bicha Festivaleira diz O que é isso?